Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Estamos fazendo 4 anos com o Polo e hoje eu decidi fazer um vídeo especial sobre esse carro Falando um pouco mais sobre ele e o que eu achei de 4 anos com esse carro incrível Rapaziada, como vocês estão vendo lá fora, tá caindo uma chuva braba Mas a gente vai sair no carro vlog E vamos dar partidinha aqui no Polão Esse carro aqui, eu amo esse carro aqui cara, esse carro aqui eu amo de paixão É um carro que mudou muito minha vida cara, pra melhor Esse carro é sem palavras, vamos colocar o sim então E rapaziada, já peço pra você ir deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho Compartilha o máximo que vocês puderem, que vai fortalecer demais a gente nessa caminhada aqui no canal E eu peço aí que fortaleça demais Bora dar certinha, a gente vai ter que ir com o ar-condicionado ligado cara, porque Tá embaçando todos os vidros Vou ligar aqui o O retrovisor E bora saindo no carro vlog Vou ter que ligar o ar-condicionado cara, não vai ter jeito Pra desembaçar um pouco o vidro Porque tá muito embaçado E vocês sabem que o ar-condicionado ele desembaça os vidros né Então isso é muito top cara Antes eu não curtia muito o ar-condicionado Sabe, eu sofria muito com o carro Nossa cara, olha a chuva como tá forte lá fora Rapaz, que chuva mano Rapaziada Antes eu não curtia muito o ar-condicionado Sabe, eu não ligo ainda Eu não sou de ligar É mais quando chove que eu ligo pra desembaçar os vidros Mas eu não sou de ficar ligando o ar-condicionado Eu não sou muito fã assim Eu não curto muito rapaziada, não sei Porque eu venho de carro antigo Então eu nunca usei ar-condicionado Então pra mim Tipo assim, eu gosto muito que tenha ar-condicionado no carro É muito utilitário isso Inclusive em dias de chuva Olha como que desembaça os vidros Um pouquinho que você liga e já desembaça tudo os vidros do carro Então isso é muito top Eu ligo mais quando dias de chuva, sabe Ou quando tá muito calor Muita bafada Que eu tô derretendo aqui dentro Aí eu ligo também Mas é meio difícil E rapaziada Fizemos 4 anos com o Polo Cara Muitos vão chegar me perguntando Ah, mas e aí A experiência que você teve nesses 4 anos com o Polo Você se surpreendeu O carro te surpreendeu muito Nossa cara, olha a chuva pra lá Como que tá rapaz E é pra lá que eu vou, cara E tem uma avenida lá embaixo Que ela costuma lagar Tomara que não esteja lagada, cara Não é possível E o que você tá achando, cara? Do Polo? Você tá curtindo bastante esse carro aí? O que esse carro tá te proporcionando no dia a dia? 4 anos com o Polo E aí, mano? O que você tem a falar dele? Rapaziada Rapaziada Em 4 anos esse carro aqui só trouxe felicidade, mano Sem comentários, rapaziada Não é um carro que dá manutenção Já falei em vários vídeos Acho que vocês devem estar até cansados de ouvir isso De eu falar que o Polo não dá manutenção As únicas manutenções que eu fiz foi preventivas, né? Que ao decorrer dos anos Teve que fazer essa manutenção Que é normal fazendo os carros manutenção, né? E às vezes você demora também pra fazer manutenção Vai indo E daqui a um tempo ele começa a apresentar alguns tipos de defeitos Por uso do tempo, né, mano? Vamos supor Esse carro aqui é 2008 Desde 2008, cara Eu não tinha trocado nada Peças originais desse carro Mangueiras originais Teve o... A parte ali da... Ai, como que chama ali? Do radiador Radiador de fábrica Nunca foi trocado nada Tudo de fábrica Então Ao decorrer do tempo eu tenho que trocar mesmo Porque vai danificar, né, mano? Nada é pra sempre Mas é um carro incrível, rapaziada De verdade mesmo Eu fiz algumas coisas já nele Manutenção As manutenções preventivas, né? Que tem que fazer aí conforme o tempo passa Não tem pra onde correr Mas eu falo pra você aí Que você acha em vários lugares Peças do polo, né? E não são tão caras também Algumas peças Claro Que tem seu preço, né, mano? Tem seu valor ali Mas Ela não acaba sendo aquele peso maior De alguns carros importados Que você tem aí antigo Né? Às vezes você compra um carro Importado antigo aí E ele apresenta algum tipo de manutenção Você vai pagar o olho da cara na peça Por quê? Às vezes pode ser difícil de você achar peça Ou às vezes aí A demanda é muito procurada Peças muito procurada Inclusive você não vai achar nunca Você vai achar simplesmente Nas lojas que são mais caras Você acaba levando um prejuízo muito grande E... Mas eu tô curtindo, rapaziada Falar pra vocês Eu rebaixei o polo Sempre foi meu sonho Ter esse carro aqui Demorou bastante pra ter esse carro aqui Não foi fácil Mas a gente chegou Com luta Dedicação Sempre foco O negócio é foco, mano Você focar no seu objetivo Correr atrás Você chega também Isso daí é... Chega sim Muitas pessoas desacreditam da própria... Ah, da própria, mano Intuição ali Mas, rapaziada Não duvide não, cara Você pode muito mais Você pode conquistar tudo o que você quer, mano Basta apenas você sonhar Trabalhar honestamente, né, mano Correr atrás dos seus objetivos Com fé E você chega, cara Não desanima não, rapaziada Vai pra cima Demorou muito pra mim chegar nesse carro aqui Sempre sonhei em ter um polo O polo é muito, cara Quando eu fui comprar um carro Eu fui atrás Estava pesquisando bastante os pontos Eu acho muito top os pontos Sei lá, cara Aquele carro me chama atenção demais Ainda mais os novos Eu acho muito lindo E eu tava entre o polo e o ponto, cara O ponto eu achei numa base muito cara Alguns pontos não eram completos Que eu fui ver E tava muito caro E aí eu comecei a pesquisar sobre o polo, cara E muitos falavam que o polo era bom Que era um carro excelente pra se ter E eu fui aí Decidi, mano Comprar pra ver E rapaz, ela do céu Me surpreendi com esse carro aqui Verdade mesmo Aí muitos vão me perguntar Mas você compraria o polo de novo Se fosse agora? Sim, rapaziada Eu compraria sim Porque é um carro excelente Não é um carro que tem Que tem aquele fichado de manutenção Ele não dá manutenção É um carro guerreiro Um carro forte Um carro que tem um motor que puxa demais Sem falar nos upgrades Que tem pra ele também, né, mano Nossa, olha ali A enxurrada que tá ali, velho O carro passando Jogando tela pra todo lado E sem falar que O carro fica lindo Com todos os tipos de modificação Que você faz Coloca a roda Rebaixar Que nem eu coloquei roda Rebaixar Coloquei roda não Já veio com a roda original de fábrica Né, com a aro 15 Eu tava usando os pneus 9,5, 5, 5, 5, 15 Os pneuzinhos daorinha aí Pra versão do Polo E cê é louco, cara Coloquei a suspensão a rosca ali O carro ficou lindo baixo, hein Falar pra vocês Chamou muita atenção Mas as pessoas ficam olhando Porque chama atenção, cara É um carro bonito Olha só aí A enxurrada Vou desligar as milhas Porque, mano Não quero que queima as milhas não, cara Nessa chuva ainda Tem a proteção ali Que não deixa Queimar Mas mesmo assim, cara Mesmo assim Ainda não gosto De deixar ligado Assim, enquanto tá chovendo Por causa que Sei lá, mano Pode pegar algum riozão No meio da avenida Assim, ó E caiu uma gotinha de água E já era Mas é um carro da hora Pra você ter, rapaziada De verdade Ó, a chuva tá aqui, ó Falei pra vocês Voltei lá de cima Vou pra lá A chuva tá gigante Olha aí pra vocês verem A chuva tá braba aqui, hein Rapaz Tem uma avenida ali na frente Que enche de água Então, rapaziada Mais das quatro anos aí Com a experiência Com o meu carro Com o meu polo Eu falo pra vocês Que foi as melhores experiências Que eu tive aí com o carro Né Esse carro aqui é muito top Ué, cara Tinha um radar Ah, radar ali Experiência muito boa Gostei muito de ter esse carro aqui É um carro incrível, mano Nossa, olha a chuva que tá aqui, mano Tendo como aumentar isso aqui Aqui a chuva tá braba, hein Rapaz Na cautela Porque Meu pai do céu Nem o O negócio do para-brisa ali Tá resolvendo Nem as palhetas Olha isso Rapaz O negócio tá brabo Rapaziada do céu Bem no vídeo de quatro anos com o polo Já pega uma enxurrada Sim, o carro ele é bom pra chuva também Vamos falar sobre isso O polo sim O polo não afoga na chuva Ele pode passar em várias enxurradas Que tiver assim na rua Assim, ó Pontos de alagamento Assim que não param É um carro guerreiro Nunca parou Já peguei já vários pontos Super alagado assim Não parou É um carro guerreiro mesmo Não para, rapaziada Não para em tempo de chuva Esse é um ponto positivo também, né, mano? Tem alguns carros que param em tempos de chuva O polo não Não sei se tá alagado ali pra frente, cara Tomara que não Mas como tem muita água aqui, cara Provavelmente esteja sim Provavelmente esteja alagado, cara Então, tempos de chuva O polão aí é guerreiro também, mano Não para não A água vai embora Eu acho que deve estar alagado ali pra frente Ali, hein, rapaziada Não sei, mas eu acho que deve estar Vamos condornar aqui pro lado Aqui Eu sou suspeito que lá pra frente Lá esteja alagado, mano Não tá passando nenhum carro daqui pra lá, ó E essa avenida aqui lá na frente Ela alaga tudo, cara Nossa, vira um rio Então eu vou com cautela aqui Porque já vou descer pra lá, ó E eu contorno pro lado de cima lá E fica melhor do que ir por aqui Por aqui eu vou pegar um alagamento lá na frente Eu tenho que parar pra vocês Não dá, não Vamos sair desse alagamento Porque não dá, não Mas o polo é bom pra chuva, rapaziada Já passei em várias enxurradas E nem tá chovendo muito aqui, ó Como vocês podem ver Tá chovendo muito mesmo E o carro tá a milhão, filho A milhão Não para, não Já passei em enxurradas extremas E foi suave Foi o que foi Mas eu não vou arriscar Onde aqueles caras Tá indo, não, mano Por cima Porque Cê é louco Lá, não Olha a água Cê é louco Não vou é isso É, rapaziada Acabei de abastecer o carro aqui Um 15 quintão de álcool ali E voltamos a chuva, né, pai Nossa, tu vai pegar o carro Tem que passar de lado aqui E vamos embora Mas é, rapaziada A melhor experiência que eu tive Com o carro Polo Sedan Carro bravo O hatch também é top demais É o mesmo carro Só muda tamanho São carros excelentes Pra você ter, mano Carros aí que vai caber As peças Colorzinho no seu bolso Não é um carro Que vai te apresentar manutenção Você vai andar de boa O carro não vai te deixar na mão Carro excelente E é isso, rapaziada Importância demais Compartilha com seus amigos Deixa muito like Vamos buscar 19 mil inscritos A gente vai chegar logo Logo se Deus quiser Falando muito pra isso Vai dar certo, mano 4 anos com o Polo Melhor carro que eu tive, cara Melhor carro Espetacular mesmo Espetacular, rapaziada Sem comentários É isso aí Tamo junto É nóis E fui, rapaziada E foi, rapaziada